E esse é o problema dessa geração de filhos. Primeiro porque a grande parte deles são hóspedes na nossa casa. Hóspedes. Eles não fazem nada. Come, bebe, dorme. Para tudo, gente. Que isso? Eu vim aqui em defesa dos menores acolhidos pelos pais. Ai, ai. Gente do céu, como pode falar que nós só comemos, bebemos e dormem? Que isso, gente? E eu também não fico só na cama. Em minha defesa, eu falo que eu não fico só no lugar só. Eu não fico, gente. Eu também fico assim, no sofá. Eu movimento, eu movimento. Fico no sofá, fico assim, em cima da mesinha. Ai, ai. E eu como. É verdade que eu como, gente. Como bastante. Mas o meu lugar preferido ainda é a cama. Isso eu tenho que admitir, gente. Ai, ai. Ai, eu acho que eu peguei as coisas, mamãe.